Vamos, família, resolver mais uma questão. Página 481, questão 1, item B. Usando o teorema de Thales, mas com aquela informação que eu te dei, ele vai pegar segmentos que estão na mesma transversal. Aplicando o teorema de Thales aqui, como é que vai ficar? Sabendo que A, B e C são paralelos, então eu tenho as minhas transversais, ok? E eu quero determinar X. Aplicando o teorema de Thales, no mesmo lado da transversal, eu tenho X e o 9. E na outra transversal eu tenho o 8 e o 12. Lembre disso, tem que estar no mesmo lado da transversal. X está para 9, mesmo lado da transversal, assim como o 8 está para 12. Vamos lá, X está para quem? Para 9, porque estão no mesmo lado da transversal. Igual, o X está em cima, então tem que começar de cima. O 8 está para quem? Está para 12. E a gente multiplica como? Em cruz, meios, pelos extremos. X vezes 12 é 12X. Não é isso, família? E agora fica o quê? 9 vezes 8. Você pode multiplicar e depois o 12 está multiplicando e passa dividindo. Você pode fazer isso sem nenhum problema. Vamos lá. O 12 está multiplicando e vai passar dividindo. Não vou multiplicar primeiro, está certo? Mas você também pode fazer assim, multiplicar logo. Então, vai ficar X é igual a 9 vezes 8, dividido por 12. Está ok, família? Mas o 12 é 3 vezes 4, não é isso? Então, vai ficar 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 4. Foi, família? E aí, eu vou fazer essas duas divisões. 9 vezes 8, dividido por 3, é 3. X é igual a 3. Vezes 8, dividido por 4, é 2. 3 vezes 2, é 6. Ou você poderia fazer direto. 9 vezes 8, é 72. Dividido por 12, também é 6. É isso, família. Agora vamos fazer a primeira, item C. Vem, bebê, comigo. Vamos fazer agora a primeira, item C. Continuando. Exercícios conceituais, página 481. Vem comigo. Retas paralelas cortadas por duas transversais. Não é isso? Vamos pegar na transversal os segmentos que estão no mesmo lado da transversal. Quem são os segmentos? O 10 e o 15. Então, estão no mesmo lado. Então, 10 está para quem? Para 15. Assim como igual... O 10 está em cima. Então, vamos começar pelo de cima. 3x mais 1 está para 5x menos 2. Assim que 3x mais 1, dividido por quem? 5x menos 2. E agora, o que a gente faz? Multiplica em cruz, ou meio pelos extremos. Meio pelos extremos. 10 vezes 5x menos 2. E 15 vezes 3x mais 1. Lembrando, gente, sempre. Aqui tem dois termos. Coloca parêntese para você não se confundir na conta nesses dois termos. Coloca o parêntese para você não se confundir na conta. 10 vezes quem? 10 vezes parêntese, porque tem dois termos. 5x menos 2. Igual. 15 vezes quem? Parêntese vezes quem? 3x mais 1. E aí, a gente vai usar o quê? Chuveirinho, né? 10 vezes 5x. 10 vezes menos 2. Não é isso? Vamos lá. Aplicando. 10 vezes 5x, 50x. 10 vezes menos 2. 10 vezes 2 é 20. menos, menos 20. Igual a, por causa desse menos. Igual a. Agora, aqui também eu posso aplicar chuveirinho, não é isso, gente? 15 vezes 3x e 15 vezes mais 1. Então, aplicando chuveirinho. 15 vezes 3x. 15 vezes 3x é 45x. 15 vezes 3 é 45 vezes x. 15 vezes 1 é 15, mais 15, porque aqui está positivo. Não é isso? Beleza. Letras de um lado, números do outro. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá, família. Vamos deixar só variável de um lado. 50x, não é isso? Aqui está positivo. 45. Ele vai passar para o outro membro o quê? Negativo. Menos 45x. Igual. Igual a quem? A 15 positivo. Aqui está menos 20. Ele vai passar para o outro lado o quê? Mais, mais, mais 20. 50x menos 45x é 5x. 50 menos 45 é 5. Igual. 15 mais 20. Você tem 15 reais mais 20 reais. Você tem 35 reais. E aí, agora ficou. O 5 está multiplicando. Ele tem que passar o quê? dividindo. Operação inversa. x é igual a 35 dividido por 5. Então, o meu x é 7. Certo? É isso, meus lindos. O meu x é 7.